Bom dia, Brasil! Hoje o sentimento dos mercados, mundo afora amanhece misto, com pouca liquidez, porque é feriado nos Estados Unidos, a Bolsa fecha lá uma da tarde, três da tarde aqui, né? Qualquer três ofertas de compra, sobe o mercado, qualquer três ofertas de venda, derruba o mercado. Olha o que aconteceu hoje de manhã nos Estados Unidos, tava caindo, compraram um pouquinho e subiu, tá subindo de zero um. Lá na Europa a mesma coisa, três compriam e levantaram a Bolsa que tava caindo com força lá. Aqui, por exemplo, ontem a Bolsa Brasileira B3 teve o volume quase metade do normal, mas com os quase 30 bilhões que os investidores trouxeram em novembro, a Bolsa engatou a quarta alta e subiu de novo. Vai, tourinho! Bom, o mundo tá digerindo duas notícias importantes hoje. Uma, a possibilidade, as dúvidas sobre a eficácia da vacina AstraZeneca, que parece que teve os resultados na sorte sem querer. Parece mentira, mas é isso aí. E os danos que os confinamentos prolongados podem trazer pra economia. Aliás, hoje o primeiro-ministro da Inglaterra tocou o terror, falou que vai demorar pra ganhar do coronavírus e a chanceler alemã pediu pra fechar todas as estações de esqui. É, não vai ter férias lá na Europa. Bom, mas a esperança de uma reabertura total global o ano que vem continua, é claro. O que traz um pouco de ânimo é o resultado do lucro das indústrias da China, que subiu quase 30%, 28%, tomou assalto em nove anos. É, a segunda maior economia do mundo. Segue se recuperando. Bom, a bomba de hoje vem do Donald Trump, que ontem deu uma entrevista, uma coletiva surpresa na Casa Branca, disse que se o colegiado dos estados der a vitória pro Biden, ele vai renunciar e não vai admitir a derrota e não vai no nono na cerimônia do democrata. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!